Olá, gente! Hoje eu venho com uma poderosa amarração na força de Dona Maria Padilha dos cemitérios. É a falange de Dona Maria Padilha em cada uma das forças espirituais. Falar de Dona Maria Padilha, rainha dos cemitérios, é falar de uma força que traz para a vida das pessoas a transformação que tanto elas desejam, de forma rápida e muito positiva. É falar de uma força no amor que vai te ajudar. Essa aqui é a poderosa amarração utilizando um abacaxi, uma maçã, mel e bastante fé. Você vai pegar um abacaxi, vai tirar a polpa dele, vai fazer como se ele fosse um copo, desta maneira aqui. Aqui dentro você vai pegar um pedaço de papel branco, vai escrever o seu nome em cima, sua data de nascimento e embaixo da sua, o nome e a data de nascimento de quem você quer amarra. Vai colocar aqui dentro. Aí você vai pegar uma champanhe, Laroe, Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Mojo Bál. Você vem e coloca bastante champanhe aqui dentro. Desta forma. Aqui eu já coloquei na taça, mas eu vou colocar mais um pouco. Você pega o mel, ó, para adoçar e coloca aqui. Bastante mel, mostra aqui. Mel com bastante firmeza. Você vai pegar uma maçã bem bonita como essa que eu peguei, ó. Bem vermelha. Vai fazer um buraquinho na maçã. Vai pegar um outro papel com os mesmos dados, seu nome, data de nascimento e embaixo, o nome e data de nascimento da pessoa. Para a pessoa ficar embaixo dos seus pés. Vai pegar mel, ó. Vai colocar aqui dentro. Desta forma. Eu gosto de trabalhar desta maneira e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Laroe, Dona Maria Padilha, do cemitério, Dona Maria Padilha, do cemitério e Mojo Bál. Mostra aqui, por favor. Bonitinho. O importante é você fazer o laço e amarrar. Ó, aqui e faço. Eu segurei a tampa da maçã. É isso que é o mais importante. Agora, eu venho e falo, Dona Maria Padilha, adoce este casal e coloco aqui dentro, ó. Desta forma. Adoce. Aí você mergulha assim, desta forma. Que este casal seja doce, fique envolvido, fique verdadeiramente ligado na força do axé. Você vem, ó, desta forma e trabalha aqui. Olha como é simples. Desta forma. Mostra aqui. Laroe, Dona Maria Padilha, do cemitério. Dona Maria Padilha, do cemitério e Mojo Bál. Está feito. Gente, agora eu vou explicar para vocês por que eu trabalhei com uma fita rosa e não uma vermelha. Ter uma taça firmada com champanhe e uma vela vermelha com bojinha. Não é necessário ter a imagem de Dona Maria Padilha, rainha dos cemitérios. Você precisa da taça e precisa de uma vela vermelha. Você vai trabalhar com abacaxi, por quê? Porque a acidez do abacaxi representa o desejo sexual que você quer que a pessoa tenha por você. A champanhe, para você ver a pessoa embriagada por ti em todas as áreas da vida. A pessoa não vai ter olhos para ninguém. Se estiver distante, ela vem para perto de você. Ou seja, tudo que de fato você quer. E por que eu coloquei uma maçã? Porque uma maçã é o símbolo do amor. E o mel é para ter sempre a doçura certa no relacionamento de vocês. E a fita rosa é para que este amor por parte da pessoa seja um amor como o seu primeiro amor. Sabe aquela paixão que você talvez já teve até com uma outra pessoa e fazia de tudo pela pessoa? Às vezes esse primeiro amor, esse primeiro sentimento faz com que a pessoa veja a outra até mais bonita do que realmente ela é. Até mais interessante do que ela realmente é. Você já teve uma história assim. Você sabe disso, do que eu estou conversando contigo. Então, meu amigo, minha amiga, faça desta forma. Por isso a fita rosa, para representar essa pureza toda da primeira paixão. O melhor dia para você fazer esse ritual é sexta-feira. Você faz e deixe em uma praça entregue a Maria Padilha do cemitério. Se você quiser também, ao invés de uma praça, pode deixar em uma encruzilhada. Ou entrar em um cemitério e deixar sob a terra de um cemitério um pratinho de barro como esse. Não vamos nos esquecer da vela, da champanhe e também da cigarrilha. Mostra aqui que está acesa enquanto eu faço o trabalho. Eu só levo esse trabalho após a vela ter terminado de queimar. Tá bom? Boa sorte, muita luz e felicidades. Boa sorte, muita luz e felicidade. Boa sorte, muita luz e felicidade. Boa sorte, muita luz e felicidade.